Pedro e João foram chamados pelos chefes dos judeus e pelos anciãos por causa do que pregavam. Eles tentaram defender os seus atos, mas os líderes foram muito duros com eles. Ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Depois de mais algumas ameaças, deixaram-nos ir. Pedro e João voltaram para o seu povo e contaram tudo o que os chefes dos judeus e os anciãos tinham dito. Quando ouvimos isto, erguemos imediatamente as nossas vozes em oração a Deus. Todo o grupo orou por Pedro e João. Orámos para que Deus desse ousadia a estes dois humildes servos. Há muito tempo que eu não experimentava uma oração tão intensa como esta. Depois de termos orado, de repente, a casa toda abanou. As pessoas ficaram cheias do Espírito Santo e Pedro e João saíram para dar testemunho com grande poder e graça. Testemunharam por todo o país sobre a ressurreição do Salvador. Testemunharam pôs. Testemunharam. A CIDADE NO BRASIL